E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos a minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar nesse jogo lindo da Capcom aqui que faz parte da série Magical Quest The Magical Quest Staring Mickey Mouse Trata-se de um jogo onde você usa roupinhas diferentes para executar determinadas funções Basicamente é um jogo de plataforma, assim como o Mario E assim como o Mario você tem alguns, em vez de power-ups, roupas que você vai abrindo ao longo do jogo Para poder ir fazendo algumas coisas, funções diferentes Como se fossem poderes ou habilidades especiais de cada uma Existem três jogos, se eu não estiver enganado, são apenas três dessa série Eles estão disponíveis para Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy Advance Eu não lembro se saiu para alguma outra plataforma Fazendo um resumão, você estava brincando no parque, você, o Pateta Você que é o Mickey, o Pateta, o Donald e o Pluto, brincando de pegar com a bolinha O Pluto se perde, o Pateta fala que vai atrás, porém o Pateta vai para o lado oposto e fala Não se preocupe Mickey, eu vou encontrá-lo Mickey, todo assustado, pergunta Por que? Por que eu vou me preocupar? E aí você resolve ir atrás, você ficou meio cismado Você vai atrás e você descobre que você cai em um local Como se fosse um mundo diferente Inclusive você encontra uma espécie de um maguinho E você pergunta para ele a respeito do Pluto E ele fala para você que o Pluto foi enfeitiçado pelo Imperador Pit Pit, se não me engano aqui na versão brasileira, no desenho, na animação, é o bafo Então você tem que tentar resgatar o Pluto Nunca zerei esse game, mas sempre achava ele muito divertido Um dos fatos de eu nunca ter zerado é que eu não tinha a fita E eu tive o maior contato com a versão 3 desse jogo Que eu achava ela bem mais interessante Que é uma versão, opa, ai, dava para grudar nisso daqui, marquei Que é uma versão onde você usa o Pateta Pateta não, desculpa, onde você usa o Mickey Ai, pega, pega, pega Quero mostrar para vocês que está para subir pendurado naquilo lá Onde você usa o Mickey e o Donald O dois, se não me engano, é o Mickey e a Minnie É o favorito da minha irmã Tá aí, se você estiver assistindo esse vídeo Um abraço para você, minha querida Ela jogava bastante porque ela era muito fã da Minnie Inclusive eu não sei para que serve esse pelicano, tá? Se algum de vocês souberem esse pelicano, esse frango gigante aí Coloquem logo abaixo aí nos comentários Consegui entrar antes que eu tomasse uma porrada Aqui vai aparecer o mago que vai contar isso que eu falei para vocês Falando a respeito do Pluto, que ele foi enfeitiçado E que está com o Imperador Pitch E aí você pergunta onde eu encontro E ele fala para você, tipo Siga em frente até o Bosque Encantado Estou brincando, ele não fala Bosque Encantado Mas ele fala para você seguir sempre em frente E te dar detalhes de onde você vai encontrar Se você quebrasse isso daqui Você conseguia algumas moedas Você conseguia os corações Esses corações curam o seu life E com essas moedas Na versão 3 Eu lembro que você podia comprar algumas coisinhas Eu acho que aqui também, tá? Abri aqui Tá, pelo visto Só peguei algumas coisinhas que me dão um score Um pontinho Esse pontinho não serve de nada Na verdade Não posso entrar aqui de volta Ok Todos os que tem esse desenho do Mickey Aqui que estão em amarelinho Você tira Eles somem permanentemente Os que estão em vermelho Eles ficam amarelos E depois eles voltam, tá? Eu vou aqui pendurado Porque eu vou por cima Tem algumas coisinhas Tem duas coisas na verdade Aqui Para eu pegar mais moedinha E se eu for aqui por cima De novo Vai ter um outro negócio Como as nuvens Vou mostrar para vocês Essas nuvens aqui É tipo um caminho Para você ir Essas nuvens se desfazem Conforme você vai andando nelas, tá? Então você tem que tentar ir bem rapidinho Cara, era Era muito lindo, velho A Capcom andou muito bem Nessa coletânea Nessa saga Não é uma coletânea É uma saga E... Na verdade Todos os jogos Disney Quando eles saiam Todo jogo Disney Que era lançado Na época do Super Nintendo Por aí Você Uma coisa você tinha certeza Era sinônimo de qualidade Não saia um jogo ruim desse É... Vale lembrar que temos aí Do King Kong Do King Kong não Ah, eu aumentei meu coração Não lembrava que tinha aqui não É... Temos Rei Leão Entre outros jogos Que são, cara São muito bons Eu pretendo trazer todos futuramente Aqui para o canal, tá? Inclusive lá na época de Canal do Gráfico Tínhamos alguns Eu caí no espinho Caí no espinho Faz esperar a nuvem voltar Mas tínhamos alguns Como é o caso do Rei Leão E eu pretendo trazer de novo Eu tenho a fita pirata dele, tá? Tá, entre os jogos Que marcaram a minha infância No Super Nintendo Inclusive se você gosta De Super Nintendo Vale lembrar Que semana passada Na quinta-feira Se eu não estiver enganado É... Ou essa semana Agora eu não sei em que momento Você está vendo esse vídeo A gente soltou Um... Um vídeo mostrando Dez jogos Que eu, Bruno Recomendo Acho essenciais Para o Super Nintendo, tá? Então se você quer conhecer Um pouco da biblioteca do console Dá uma olhadinha Para você ver alguns jogos Que você talvez não conheça Ou relembrar jogos Que você tenha conhecido Inclusive da sua opinião Que outros jogos Você acha que podiam constar Nessa lista Agora eu vou nesse tomatão Que vão ter vários espinhos Mas é duro você manter O ritmo desse tomatão Deixa eu pular aqui, ó Pronto Agora você pode tomar Mais dois danos Eu tinha que ter ficado nele Mais um pouquinho Problema O grande problema É que você Cai ali, ó É... Vamos ver se aqui eu consigo Uh, meu Deus Perdi a oportunidade Perdi a oportunidade Ai, vai dar tempo 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 Ih, rapaz E agora? Aí, consegui Eu estou com um coraçãozinho só Isso quer dizer que se eu tomar Um de dano É... Já era Eu morro E não tem Um save point Alguma coisinha assim Mas acho que eu estou chegando No final O tomatão caiu Ah, eu podia nadar Cara, eu lembrava que no 3 você podia No 3, inclusive, você tinha uma roupa do Mickey Que era toda de ferro Se você usasse ela, você afundava E se você usasse a do Donald Que era um barril Você flutuava Eu acho que eu estou no equivalente a um chefão E eu não tenho vida para isso Eu nem sei como é que eu mato ele Eu não lembro Ah, é pulando em cima da cabeça Então não vai ser tão difícil Padrão jogo de plataforma Ih, eu morri Vamos voltar aqui Estamos aqui novamente Vamos lá chegar no chefão Consegui chegar com a vida cheia O que é excelente Vamos tentar vencer esse... Bicho esquisito Teoricamente agora eu já sei como que eu bato nele E eu estou com muito mais vida, né Então é para ser um pouco mais fácil Será que é padrão Mario? Não, não é Porque eu dei 3 golpes na cabeça dele E ele não morreu 4 golpes Agora ele ficou tipo um morcego Ah, eu posso arremessar esses bichinhos que ele taca também É, vamos ver Ele é bem de luz, né Cara, podia ter uma forma de eu ver a quantia de vida dele, né Porque está meio difícil aqui, ó Devo dizer Ai, caramba, só me sobrou uma vida Nossa, consegui na rapa, na rapa Foi o último hit que ele me desse eu morria E o último hit eu consegui matar ele Vamos ver se eu consigo ir para a próxima fase Se eu abro Olha o bafo aqui Para mim é seu bafo Acho que eu devo recuperar minha vida quando eu começo a próxima fase Não Eu não recupero Que lindo isso, né Vamos ver Podia ter dropado alguma coisa aqui Mas não dropou Então vamos ver se eu tiro alguma coisa daqui Acho que eu peguei uma moedinha É, pelo visto eu não consigo boiar com isso daqui Mas eu consigo matar a abelinha batendo nela assim Isso eu não sabia, tá Puxo aqui Umas maçãzinhas Para aumentar meu score Infelizmente só aumenta o score Não aumenta Hum, tomei uma ferroada aqui Mas o bom é que eu vou voltar com a vida cheia Pronto, estamos aqui de novo Eu só tenho que tomar um cuidado extra aqui Para eu não... Não morrer, cara Estou com a minha última vida Ah, ela não entra na água A abelha sem vergonha É mais fácil eu ir embora e deixar ela aí Caramba, bati num sapo Eu imagino que eu vou por cima Aí, consegui matar todos os sapos e ir por cima Uns coraçõezinhos aqui para a minha vida Isso é um castor? O que o castor faz? Ah, pelo visto isso daqui é só para ficar em cima Não é para eu ficar andando Esse castor aqui está me lembrando muito aquele personagem que tínhamos em... Aquela fase do Donkey Kong Onde você tinha, acho que era um peixe, uma piranha Alguma coisa que ficava aí embaixo tentando te pegar Aqui eu tenho que tentar ir o mais rápido possível Porque tinha umas estrelinhas do mal aqui Tá, beleza Vamos continuar Esse bicho aqui Ai meu Deus Aí morreu Eu achava que ele só morria se eu... Se eu jogasse pedra nele Mas não, ele morre de outras formas também Vamos ver Não, não saiu mais nada aqui de útil Pelo menos o meu dinheirinho está aumentando Dei um time ali também na parte de cima Bem no centro Que eu não tinha reparado Não lembrava desse time Se eu posso pegar esse daqui É porque eu posso ficar atacando as pessoas Será que é outra espécie de chefão? Eu acho que ainda estou na primeira fase, tá? Uma cobrinha Oh meu Deus Já tomei uma porrada da cobra aqui Caramba Eu tenho que aprender onde que eu taco Eu imagino que seja na cara da cobra Isso E aí ela dropa pedacinhos dela O que eu faço com esses pedacinhos? Eu posso tacar também? Posso, posso tacar E eu vou ter que fazer isso daqui de novo Estamos aqui novamente Eu acho que tentando pela Terceira, quarta Ou talvez até décima vez Eu acho que agora eu estou pegando um pouquinho mais do jeito Tem que acertar a cabeça dessa cobra, né? Essa conclusão a gente já chegou E eu não posso acertar quando ela está vermelha Tipo assim, ó Aí não adianta nada Outra coisa que não adianta é você ficar tomando dano dela, né? Mas tudo bem Então, ai meu Deus Então é difícil um pouquinho você se acostumar Com o tempo Ela vai soltando pedaços do corpo dela E eu tenho que deixar ela menorzinha Eu acho que eu cheguei a deixar faltando um hit Para ela morrer E não deu tempo Tipo agora, ó Aí eu fico assustado Perdiu mais uma parte Ai caramba Isso que não pode acontecer Eu me assustar E eu errar De novo Pronto Vai soltando mais pedacinho Vai soltando mais pedacinho Que é o que a gente quer Caramba Caramba Caramba, caramba, caramba Corre, 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 corre Corre, ó Bicho vindo Tá, mas Deve faltar uma mixaria Ai caramba O que aconteceu? Eu morri? Não, acho que eu consegui vencer A cobrinha Foi isso? Eu acho que eu venci a cobrinha, viu? Que isso não é o que tá quando é É, eu venci finalmente Essa filha da mãe, velho Vocês não tem noção Do tempo que eu tô jogando Pra conseguir vencer essa cobra E eu não consegui roupa nenhuma ainda Pra mim que você conseguiu uma roupa No... No... Medical Quest 1 também No 2 você começa com aquelas roupinhas de circo Logo no começo É que eu não consegui roupa nenhuma? Vamos ver aqui se eu tô enganado Apareceu o mago de novo Falou que eu tô conseguindo ir muito bem O imperador vê isso Alguma coisa assim Ó Não sei o que lá O mago Está aqui Ah, vai me dar um turbante Finalmente vou ganhar minha primeira roupinha mágica E agora que eu tô com 0 de vida Então vamos ver Vamos ver o que isso faz Com o turbante eu vou ter poder Para fazer minha performance mágica E eu vou Underwater For a very long while Andar pela água Por bastante tempo É isso? E falou pra eu tomar cuidado Ai, me dá meu turbante Quero testar aqui Pra vocês poderem ver Cara, eu tentei por várias e várias vezes Pronto Agora eu tenho a disponibilidade de roupas Você tem um limite de vezes que você pode usar Vocês viram que tem uma barrinha Que corre ali do lado Eu tenho que ver como é que eu mudo de roupinha Ah, tá L e R você muda a sua roupinha A roupa padrão Você não gasta nada Essa daqui Vamos ver Olha que eu vou usar meu poder Eu dou uma rajadinha De vento Ele dá uma disparadinha Como vocês podem ver Solta um rainho Então acho que não tem nada Como andar na água Ou algo assim não Ui, meu Deus Opa Opa, opas Isso daqui me joga Me joga pra cima Será que foi Consegui quebrar isso daqui É, só me deu o dinheirinho Vou parar de gastar as coisas da minha roupa E eu ainda nem achei o lugar Onde eu compro as coisas com esse dinheirinho Eu sei que dá Mas eu não lembro onde Ui, rapaz Eu não vi esse espinho Deixa eu ir por cima então Ó Ai Essa lâmpada Eu tenho quase certeza Que ela é o que cura É Tá tipo um Uma recuperada no meu poder mágico Mas não vou arriscar ir lá não Eu Eu quero ir Eu quero ir aqui, ó Tá Passei pelo bicho Pronto Recuperei um pouco Da minha Da minha vida Tem alguma coisa aqui escondidinha Vamos ver o que é Se não me engano Você pode quebrar também Isso daqui tacando blocos Posso Aumentou meu coração Então você tem como ir ficando com mais life No decorrer do jogo Basta você ir encontrando isso daqui Eu acho que cada fase Vai ter um escondido, tá Então Pega o bicho Talvez eu não devesse ter feito isso Mas Não, dá sim Dá pra ir por cima Cara Um defeito muito grande Desse jogo É você não poder correr Eu não tenho certeza Mas eu acho que você podia correr No Medical Quest É Ai Solta, solta, solta Acho que você podia correr No Medical Quest 3 Mas faz muito tempo Que eu não jogo Cara Então talvez Não possa mesmo Tá Eu esteja só Imaginando Cara Eu não sei pra onde Que eu tenho que ir aqui não Mas tudo bem Eu vou Bati nesses feijões mágicos Acho que vou ter que usar Meu poder ali neles Então vamos colocar aqui Minha outra roupinha Caramba Eles descem Ai Não dá pra você bater neles Assim não Viu Pronto Só posso tomar mais um hit Mas tudo bem Vou dar aqui de roupa Meu poder mágico Tá quase todo gasto Agora que eu tenho que vir aqui por cima Eu ia cair ali Beleza Não vou ter muita vida mais Mas pelo menos deu pra vocês conhecerem um pouco do game Né Eu vou com um desse na mão Que nunca se sabe Mas é isso ai pessoal Deu pra vocês verem um pouco de como funciona O The Magical Quest Staring Mickey Mouse Deu pra gente ver um pouquinho da roupa e o comecinho do jogo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Senta aqui Like Compartilha Se inscreve Caso ainda não seja inscrito E não deixe de clicar no sininho Pra receber mais notificações de vídeos como esse E lógico Se tiverem novas sugestões de game Coloquem logo abaixo aí nos comentários Vale lembrar que essa foi uma sugestão de game Que teve lá na época de canal do gráfico Então demora Mas eu trago É isso ai Um forte abraço pra todos vocês E falow Um forte abraço pra todos vocês